Música Nos corredores do supermercado, olhares atentos às possibilidades e às ofertas. É necessário avaliar qual é a melhor escolha, levando em conta o investimento e o custo-benefício. É só uma questão de lógica e raciocínio e matemática. E eu tenho certeza que se a gente tiver um pouquinho mais de paciência, entrar nos corredores e dar uma voltinha e ver o que realmente a gente está necessitando, que faz parte da vida, que a gente não pode abrir mão, que a gente pode sim ter esse tempo disponível e tem essa felicidade de achar o produto que a gente encontre com um preço bem mais barato. A gente sempre dá uma pesquisada, procura ver o lugar mais barato. Tem alguns produtos que a gente compra do dia a dia, tipo que tem algumas embalagens no PEC, a gente já pesquisa para ver se compensa ou não. E basicamente é isso, a gente pesquisa sim e procura sempre a melhor forma para driblar um pouco essa crise. Foi pensando em esclarecer dúvidas sobre a educação financeira, que uma ação para lembrar o Dia do Consumidor foi realizada pela Escola de Negócios da Univale, em parceria com o supermercado Bistec de Navegantes. O consumidor está por dentro de algumas informações, de algumas dicas. Então a gente está aqui à disposição dos consumidores para dar algumas dicas, primeiro sobre consumo, sobre oferta, sobre demanda, as necessidades do consumidor. Também alguma coisa sobre finanças pessoais, muitas vezes o principal é a alimentação, mas temos que saber planejar o nosso orçamento. Bem como também o planejamento familiar em si, como se planejar para um futuro, como se planejar para poder desempenhar uma determinada profissão. E também algumas dicas sobre imposto de renda, estamos aí na época de declaração de imposto de renda, então a gente também está à disposição para conversar um pouquinho sobre qualquer dúvida que haja sobre imposto de renda. Alguns alimentos da cesta básica, como banana, tomate e batata, possuem influência direta na época do ano em que são cultivadas, e por isso podem ter um desequilíbrio no preço. Por isso, o conselho dos especialistas é que para não pesar no bolso, a substituição desses alimentos por outros mais em conta é uma boa alternativa. Legenda Adriana Zanotto